Você sabia que existem três maneiras de duplicar os vistos aqui dentro do Revit? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso e explicar quando que a gente deve usar cada uma dessas opções. E caso você não tenha entendido sobre o que eu tô falando, não tem problema, fica aqui comigo que eu vou dar uma breve contextualizada antes de mostrar todos esses detalhes. Bom, então se você não sabe exatamente sobre o que eu tô falando de vistas aqui no Revit, o que isso significa, vou começar então pelo início, que é quando a gente tá trabalhando em Revit, a gente sempre trabalha com base num modelo único. E quem já não serve por aqui já tá cansado de saber sobre isso. Mas o fato é que todas as plantas, cortes, elevações, todas as vistas, elas vão partir desse modelo único. E outro ponto interessante de a gente ressaltar antes e começar a mostrar aqui sobre os tipos de duplicação dessas vistas, é que nesse nosso projeto, nesse nosso modelo, vou mostrar agora aqui pra vocês, a gente tem vários pontos de controle desse nosso modelo. E um desses principais elementos e controles são os níveis, tá? Então os níveis, basicamente, a gente vai determinar quais vão ser eles. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o nível 1, o nível 2, o nível do forro, o nível da estrutura. Quais vão ser esses níveis? E vai ser a partir desses níveis que a gente vai ter as nossas plantas aqui no Revit, tá? Então, basicamente, né, a partir de cada um desses níveis aqui que a gente tem aqui nesse nosso projeto, a gente pode ter três tipos de plantas, que são as plantas de piso, as plantas de forro e também as plantas estruturais, tá? Então, se eu tiver várias plantas baixas, isso significa que todas elas vão partir, então, dessas plantas base, tá? Que foram criadas a partir desses níveis. Inclusive, aqui, ó, a gente tem, ó, nossas plantas de piso com todos os nossos níveis aqui. E as outras plantas, né, que a gente vai ter depois com todo o detalhamento desse nosso projeto, elas são, na verdade, duplicadas a partir dessas plantas aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a planta baixa do layout e a planta baixa técnica. Depois, eu tenho a planta baixa comandos interruptores, planta baixa pontos elétricos. E todas essas plantas, na verdade, elas partiram, né, foi o início delas, foi a partir dessa vista aqui, ó, que é o nível 1 acabado. Então, a gente tinha ali o nível, foi duplicando essas vistas e foi gerando, então, essas novas vistas. E o bom, né, disso tudo, como é um modelo único e todas elas, né, partiram do mesmo lugar, é que qualquer modificação que eu fizer no modelo, em qualquer momento, isso vai afetar todas essas plantas que eu mostrei aqui pra vocês e as outras, né, que eu ainda posso criar a partir delas. Bom, então, vamos lá. Vou mostrar agora as três formas que a gente tem aqui pra duplicar os elementos. E eu vou fazer isso, pode ser a partir dessa planta de forro aqui. Certo? Então, a gente tem aqui essa planta de forro com toda a parte do luminotécnico, né, que tem a nossa planta do luminotécnico. E aqui, quando eu clico direito em cima dessa vista, vai ter aqui a opção duplicar vista. E aqui vão ter essas três opções que eu falei pra vocês lá no início desse vídeo. Então, a gente pode simplesmente duplicar, duplicar com detalhamento ou duplicar como dependente. Bom, então, eu vou mostrar agora cada uma delas. O duplicar, a gente vai duplicar só o modelo. Então, lembra que eu falei antes que isso é com base, todas as vistas, né, são com base no modelo único? Então, quando duplicar, vai mostrar aquilo, né, que ele tá mostrando o modelo, que a planta é simplesmente, né, um plano passando ali pelo nosso modelo. Então, quando eu clicar aqui, duplicou o modelo, mas as anotações que a gente tinha ali com as cotas e a identificação das luminárias não vão ir junto. Vai só o modelo mesmo. Então, essa é a primeira opção. E dependendo, né, a gente realmente quer fazer isso. A gente não quer levar todas as informações se a gente for fazer uma planta totalmente distinta dessas que a gente tá duplicando. A outra opção, então, eu vou voltar aqui pra planta base do luminotécnico, é o clicar com o direito e vir em duplicar vista e duplicar com detalhamento. Então, duplicar com detalhamento e como dependente, nessas duas opções, quando a gente for duplicar, todas essas anotações, elas vão ir junto, tá? Então, todas as cotas, identificadores, tudo isso que vocês estão vendo aqui anotado, vai acabar indo junto, tá? E qual que é a diferença agora entre essas duas opções, já que as duas estão levando esses identificadores, essas cotas junto com elas, tá? Vou mostrar agora aqui pra vocês. Então, primeiro eu vou duplicar com detalhamento. E aqui tá a nossa vista, tá? Ela tá ficando aqui copiar um, dois, porque a gente não pode ter vistas com o mesmo nome aqui no Revit. Então, como vocês podem ver, aqui vieram todas as anotações, tá? Então, se eu vier aqui na planta luminotécnico e copiar dois aqui, tá exatamente a mesma coisa. Só que se por acaso aqui na copiar dois, eu sei lá, vou deletar esse identificador aqui, vou deletar esses outros dois aqui. Quando eu venho aqui na luminotécnico, esses identificadores aqui seguem aqui, tá? Eles não desapareceram. Então, nesse caso aqui, com detalhamento, a gente faz uma cópia e ele vai ficar exatamente igual naquele momento, né? Como tava aqui essa planta naquela hora. Só que se eu fizer qualquer modificação nessas anotações, tá? Eu tô falando só das anotações. E em qualquer um desses dois, não vai modificar na outra, tá? Então, é uma boa opção se, por exemplo, eu tenho ali uma planta baixa que já tá toda anotada e agora eu quero anotar outras coisas, né? Ou fazer anotações diferentes, mas eu não quero começar do zero. Então, eu posso duplicar com detalhamento e, a partir daquilo, seguir e fazer uma planta diferente daquela que eu tava trabalhando antes, tá? Então, tem as vantagens da gente fazer dessa forma, tá? Então, essa é a primeira opção. Aqui fica uma coisa, aqui fica outra. E o modelo, né, pessoal? Como é um modelo único em qualquer situação que a gente duplicar, se eu mover essa parede aqui ou se eu deletar qualquer coisa aqui, vai deletar em tudo, tá? Isso não vai acontecer de qualquer forma que a gente duplicar. Então, se, por exemplo, eu pegar essa luminária aqui e deletar ela, ela vai desaparecer de qualquer um, tá? Porque a gente tá fazendo uma modificação no modelo. Tô falando só das anotações mesmo. Bom, deixa eu dar um Ctrl Z aqui pra voltar essa luminária. Bom, então essa é a primeira opção, né, com essa parte das anotações. E a outra opção, vou clicar com o direito aqui mais uma vez e vira aqui em duplicar e vista. É duplicar como dependente. E ela fica, inclusive, aqui, ó, um pouquinho diferente. Então, agora, olha, se eu fizer qualquer modificação, ó, vou deletar esse identificador. E eu voltar nessa aqui. Se for identificador, se eu fizer qualquer outra coisa, ó, vou deletar esses outros aqui agora dessa. Essa dependente também levou essa modificação, tá? Então, vou até dar um Ctrl Z aqui pra voltar todo mundo. E ela fica exatamente igual a essa outra, inclusive, nas anotações. O estudante tá se perguntando, tá? Mas por que eu vou querer uma vista exatamente igual a outra se eu já tenho uma, né? Por que eu vou ter duas? Bom, aqui no Revit, quando a gente coloca um desenho numa prancha, ele não aceita que eu coloque em outra prancha, tá? Então, a partir do momento que eu fiz ali qualquer desenho, tá? Qualquer uma dessas vistas aqui. Se eu colocar numa folha, eu não posso colocar em outra folha. Então, essa é uma alternativa caso a gente queira colocar esse mesmo desenho em várias folhas diferentes, tá? Porque antes, olha, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Se eu vier aqui e criar uma nova folha. E tentar arrastar essa planta aqui do iluminotécnico, ele não vai deixar, porque nesse caso que ela já tá numa outra prancha já ali organizada, tá? Então, ele diz, ó, que ele já tá na folha A25 e eu não posso colocar ela mais uma vez. Tanto que eu posso vir aqui, ó, eu tô aqui, ó. A25, tá aqui ela. Aqui tá a planta do iluminotécnico, tá? Então, eu não posso colocar ela nessa nova folha que eu acabei de inserir, tá? Só que agora, como eu dupliquei essa como dependente, eu consigo colocar essa daqui. E a partir de agora, então, eu tenho o mesmo desenho em duas pranchas diferentes. Então, a gente usa essa estratégia do dependente quando precisa fazer, de fato, exatamente isso. Colocar o mesmo desenho em várias pranchas, então a gente duplica como dependente. E o bom ainda disso, né, é que se a gente modifica qualquer coisa em uma vista, vai modificar, então, na outra. Então, como realmente é pra ser o mesmo desenho, é bom que eles se correspondam exatamente pra eles ficarem iguais, né? Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho